A greve dos bancários completa 12 dias e em torno de 250 agências no Espírito Santo já aderiram ao movimento nacional. Em algumas cidades a adesão foi total, em outras parcial, como é o caso de Linhares. Funcionários de apenas três bancos até agora cruzaram os braços e não estão realizando atendimentos internos. A Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil e o do Nordeste paralisaram as atividades. Somente os caixas eletrônicos estão funcionando nessas agências e dependendo do caso, alguns serviços emergenciais. Mas desde a primeira semana de greve, tem clientes reclamando da falta de dinheiro e de alguns serviços. Descobri que eu estou com um cartão vencido aqui da Caixa, ela não enviou para mim, mesmo tendo domicílio de entrega e trabalhando já com a Caixa, já há mais de oito anos, aí agora precisava de uma segunda via, ou um gerente, alguém que pudesse ou desbloquear para me fazer um, retirar um dinheiro ou pegar um cartão que provavelmente ele deve estar trancado aqui na Caixa e agora vamos ficar aí, quanto tempo agora? Eu preciso fazer os pagamentos, ter os compromissos do dia a dia, como é que eu saco esse dinheiro? Me prejudicou bastante, está um horror. Eu simplesmente tenho que sacar dinheiro, né, mas não tem. Aí as contas pegam, fica tudo atrasado. Segundo o diretor do Sindibancário, subsede Linhares, João Bosco Teixeira, desde o dia 5 de setembro, quando a Federação Brasileira de Bancos, a FENABAN, ofereceu 6,1% de reajuste salarial que o órgão não se manifesta. Os bancos, além do reajuste salarial, reivindicam também outros pontos. É o reajuste salarial, que é de 11,93, que não é nada absurdo pela rentabilidade dos bancos, pela lucratividade dos bancos. Uma melhor participação nos lucros. A gente pede também mais contratação de empregados, porque quem entra na agência sabe a dificuldade, o tempo que demora para ser atendido. A gente também pede a ampliação do horário de atendimento do expediente bancário. E uma série de outras reivindicações que foram apresentadas à FENABAN, ainda no mês de agosto. Com a falta de manifestação da FENABAN, as negociações estão paradas e não existe perspectiva de uma reunião entre as partes. Enquanto isso, a greve continua por tempo indeterminado e mais bancos podem aderir ao movimento grevista nacional. Segundo João Bosco, se houvesse maior adesão por parte dos bancários, o movimento ganharia mais força. Infelizmente, nem todas as agências bancárias e lineares estão participando do movimento. A expectativa é sempre que aquelas que estão trabalhando, aqueles bancários que estão trabalhando, adiram ao movimento.